Fala aí pessoal, aqui é o Trondos e sejam bem-vindos a mais um vídeo E estamos aqui galera, hoje em live, mas também, talvez em vídeo Se vocês estão vendo isso aqui, então em vídeo Pra começar é um modpackzinho muito da hora Modpack S que se chama Stone Block Um modpack galera, tipo Sky Block Só que em vez de ser tudo céu aqui, tudo aqui é pedra mano Olha só, a gente começou no meio de um buracão aí Mano, e a gente tem que sobreviver aqui, porém A gente não tem nada, nada galera Olha só, eu tenho só esse, esse, esse A versão 2005 do meu minigame Esse videogamezinho aqui mano, é, pensando por um lado é bom né Ficar aqui, eu posso jogar, mas depois de um tempo eu acho que eu vou enjoar E não tem banheiro, não tem comida, não tem nada galera Na verdade, esse minigame aqui é o seguinte Ele é o nosso quest book Com ele a gente pode fazer as questzinhas e progredir aqui Progresso E conseguir outros itens e tudo mais E galera, eu tô aqui em live, então vou de vez em quando ver os comentários aqui da galera Ver se o pessoal tá curtindo aí a live Por enquanto o pessoal não tá comentando nada mano Qual é o mod? É Stone Block Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte Vamos começar esse, a ver aqui como é que faz essas quests A primeira parte é começar com, é, Stone Block A gente precisa, ó, o início A gente precisa de 16 pedaços de pedra galera E olha só, os pedaços de pedra podem ser obtidos quebrando pedra com a mão vazia Mas vamos começar a tirar essas pedrazinhas aqui pra cumprir essa quest Mão vazia, eu já tô aqui Então vamos lá, soca pedrinha Mano, vai ser difícil essa vida aqui Socando, olha como eu estou começando galera Socando pedra mano Quando quebra com a mão é mais rápido Ah, eu tô quebrando com a pedra né Vou quebrar aqui com a mão Valeu pela dica Quem mandou a dica é o Legendary God Valeu mesmo Nossa, isso é bem mais rápido mesmo quebrar com a mão Brigadão mano Nossa, se eu não tô com o pessoal aqui eu não ia nem evoluir mano E ó, completamos a quest Vamos ver aqui ó Completamos a quest e a gente ganha um loot chest Vou dar claim aqui galera Loot chest pode vir em alguns itens aleatórios Vamos ver quem a gente vai pegar Opa, eu peguei o que que é isso aqui Frasco de adrenalina Me dá rest 2 Do Botânia Cara, isso aqui pode ser bom pra conseguir outras pedras Rest 2 pra quem não sabe é pra cavar mais rápido Mas bora olhar aqui a próxima questzinha nossa Qual vai ser A segunda quest galera Crafting Table A gente precisa fazer aparentemente uma crafting table de pedra Mano, o bagulho aqui é bruto Olha só É, tempo de fazer uma crafting table Você precisa dos pedaços de pedra Pra transformar em cobblestone E na stone crafting table Então, vamos ver aqui como é que faz isso Mano, 4 pedaços de pedra faz uma pedra E provavelmente eu vou precisar de 4 pedras Pra fazer uma crafting table de pedra Tá aqui, fiz Ah, deixa eu ver aqui Ah, com briga hein Mais um loot test Vamos ver o que que vem aqui galera Tum, tum, tum O que que vai vir, o que que vai vir Tem algo bom Peguei, o que que é isso aqui Overclock Upgrade Do Industrial Craft Ele, na verdade Ele diminui o tempo de processo das máquinas em 70% E aumenta a energia em 160% Muito bom E pegamos um Transform Upgrade Que aumenta a energia Quando você coloca no tier Não entendi direito Também do Industrial Craft Se vocês tiverem dicas O pessoal aqui da live Deixem aí E se vocês tiverem dicas O pessoal que tá assistindo aqui o vídeo Se o vídeo foi pro YouTube, né mano Deixem dicas aí também galera Que mano, eu sou um noob aqui Em mod técnico Vamos lá, vamos pra próxima questzita Que é terra Ahn, terra pode ser obtida usando um Hammer É, você pode craftar um Stone Hammer E começar a esmagar É, Stone vira Cobblestone E depois vira Gravel Depois vira Dirt Depois vira Sand E depois vira Dust Cara, processo muito louco aí Agora eu tenho que fazer um Hammer, né Então vamos botar a nossa Crafting Table de Pedra Aqui E deixa eu ver Caraca, ela é diferenciada Ó, rodaram o Grid Caraca, ela roda o que tiver aqui dentro Deixa eu fazer o teste Ó, ela roda galera Que bagulho doido Mano, muito doido Balancearam o Grid Que que ela faz Deixa eu ver aqui Ah, peraí Ela divide galera Ó, que maneiro Limparam o Grid Deixa eu ver Vem pro meu inventário Vem, que massa Que crafting table lá, hora Vamos procurar agora aqui no Ney Esse é aquele momento difícil aqui Não sobrou muito espaço pra eu escrever galera Porque eu tô com a tela pequenininha que eu tô em live Vamos ver aqui Hammer A gente precisa fazer um Hammer Cara, como é que eu vou fazer um Hammer Se eu não tenho stick Não tenho, ó Precisa de stick Ah, dá pra fazer stone stick Stone road São três pedras aparentemente Então galera Partiu Quebrar mais pedra aqui no soco No tapa Da violência Vamos começar Vamos dar foco aqui galera Olha só Eu já quebrei todas aquelas pedrazinhas de baixo Agora eu vou cavar um túnel pra cá Pra gente poder expandir essa nossa base Então toda pedra que eu precisar Eu vou quebrar pra esse lado Deixa eu ver os comentários As máquinas do Industrial Craft Tem tier 1, 2, 3 e 4 Se você colocar É... O Transformer Upgrade Na máquina tier 1 Ela vai ser tier 2 Valeu o comentário Pedro Henrique Valeu a dica mano A gente ainda vai chegar lá Por enquanto tamo na pedra galera Se vocês tiverem dicas de pedra aqui pra mim Que nem essa aí De socar com a mão Deixa aí Porque vai ser muito importante Ó, abrimos um espaço E já tamo com pedra Vamos lá Vamos transformar aqui Tudo em cobblestone E vamos fazer agora Um stick aqui ó De stone Com ele a gente vai poder fazer O nosso hammer Aê garoto Gostei 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 Vamos lá Eu só tô sentindo falta de luz aqui Cara a gente só tem uma tochinha Que triste Vamos começar a quebrar essas pedras E transformar elas aí ó Elas tão virando o que? Cobblestone Eu preciso pegar as cobblestones E transformar em dirt Então vamos botar aqui as cobblestones Vamos lá A fileirinha aqui Esse hammer até que tá duradouro hein Vamos lá Agora virou gravel galera Ó Agora colocamos a gravel A gente pode quebrar com hammer E fizemos terra Cara Um processo muito doido aí Mas chegamos na terra Vamos ver se cumpriu Eu preciso de 10 terras Então vamos quebrar mais gravel aqui mano Porque essa vida é tensa Aí Completamos a quest Vamos ver aqui Ah Completamos Nós ganhamos mais um loot chest Que que será que vai vir agora galera Mano Esse modpackzinho Tá muito da hora Que que vocês tão achando hein E eu tô gostando bastante E vamos lá Um Dois Três e Opa Epic Bacon Opa garota Eu gosto de bacon mano Epic Bacon Tem mil de MC Isso pode ser muito bom Quando a gente começar a mexer com MC Eu vou guardar Ai me deu 12 Epic Bacon Eu vou guardar mano Eu posso ficar com fome aqui Eu vou comer pedaço de pedra Mas não vou comer esse Epic Bacon não Porque olha só Uma terra Tem um de MC Isso aqui é um valor de troca galera Significa que a gente pode ter aqui 1.012 terras Se a gente trocar isso É muita terra mano Isso aqui vai ficar comigo Isso aqui tem MC Eu nem vi Nem não cara É tenso Deixa eu ver aqui Eu tô achando maneiro Que delícia de bacon Tio Gojeto Espírito Play Falou que tá achando maneiro Claro que é o melhor streamer Zephyr God Valeu Zephyr God Deixa eu ver aqui Nesse modpack tem fome Tem fome E tem saturação E vamos lá Vamos ver A próxima questzinha aqui galera Back Vamos voltar Agora a gente tem que fazer Um Stone Crook É Claftar um Stone Crook Só fala isso cara Então vamos pesquisar aqui Como é que faz esse Stone Crook Vamos lá Vamos ver Ah Eu preciso de Ah Só pedra fazendo assim A forma de A forma muito doida Daí mano Eu vou precisar pegar Mais pedra Agora que a gente tem o Hammer A gente pode ir já quebrando Com ele Vamos fazer aqui O nosso Crook A gente coloca aqui E tá aí Tiramos um Crook Aquele ansinho Galera Vamos ver aqui Como continua Ganhamos um Loot Chest Eu gosto desse modpack Toda hora ele me dá Uma recompensa Mano Tô gostando muito Vamos agora Abrir esse 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 negocinho Que que vai vir Veio Black Lotus Do Botânia Eu não sei Pra que serve Essa Black Lotus Mas as flores Do Botânia Elas tem as serventias Lá de magia Eu só não sei Exatamente Pra que que Essa serve Vamos ver agora Os comentários Aqui da live Como eu resgato As moedinhas Pelo código Pedro Henrique Se você tiver no celular Você vai em Eu Convite E coloca o código Lá E assim você resgata Black Lotus Igual a tinta preta Valeu pelo comentário G-Lady Mano Vamos ver aqui A próxima quest Eu preciso beber um suco Vamos ver Vamos ver Próxima quest Sapling Galera Vamos começar a ter madeira E aí a gente vai poder Ter ferramentas Vamos ver como é que faz As saplings Vanilla sapling Saplings do modo vanilla São obtidas Quebrando terra Com a stone croc Então A gente já tem Terra aqui Já tem a stone croc Vamos começar a quebrar Isso aqui Pra ver se vem sapling Aí pra gente Vamos lá Quebra Opa Já peguei uma sapling Duas saplings Opa Mais uma sapling Estão pegando sapling De todos os tipos Ó Já temos Da A Cassia Da Oak sapling Da Bert sapling E da spruce Peguei Já tenho várias saplings Em vez de seguir É O modpack Aqui As próximas quests Eu vou querer Ser abusado E vou fazer o seguinte Vamos abrir uma sala Pra gente plantar Essas saplings Porque a gente já tem terra Já tem sapling Acho que vai ser maneiro Fazer isso aí Galera Eu tô pensando ainda Como é que a gente vai fazer O design disso aqui Mas por enquanto Eu vou abrir só um túnelzão Aqui Espero aí que depois Eu consigo fazer tocha Eu vou ter que tirar Essa tocha daqui Mano Vem pra mim tocha Não suma não Vou botar ela aqui Pra gente poder enxergar O que a gente tá cavando Vamos lá A vida é dura aqui Ó galera Tamo finalizando Aqui a sala Acho que aqui vai dar pra plantar Pelo menos alguma arvorezinha Eu catei muita pedra Mano Eu catei pedra pra caramba Vamos lá Eu tenho uma dirt aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Plantar a primeira arvorezita O pessoal aí da live Me deu uma dica aqui Muito, muito fera Que é o seguinte Eu vou plantar a de oak O pessoal deu a dica Que se eu quebrar a gravel Ela vira areia E depois ela vira dust E se eu quebrar a dust Pode ser que caia É... Bonimil E a gente vai poder Deixar essa árvore grande Então vamos quebrar aqui Um pouco de pedra Pra fazer gravel Vamos lá galera A hora do Vamos ver se a gente vai conseguir O Bonimil Pra fazer essa árvore crescer Se não conseguir Vai ter que esperar Ela crescer normalmente Vamos lá Ih rapaz Ih rapaz Trolli Acho que o pessoal aí da live Me passou uma dica meio errada Me passou só um pouco A dica errada Mano Que não vira Não vira Bonimil não Cara É galera Vocês tão me mandando Dica errada Cara Como é que eu faço Agora no vídeo Cara Como é que eu vou fazer Essa árvore crescer Mano Falei que ia fazer Ela crescer Agora não vai Mano Não dá pra finalizar Assim não Ah Será que tem aquele mod Que a gente faz A árvore crescer Segurando Apertando shift Tem galera Vamos aqui fazer A árvore crescer Tá aí Fizemos A nossa primeira Árvorecita E galera Com isso Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Se você gostou Do início Dessa Sériezinha nova Não se esqueça De deixar o seu like Compartilhar com os amigos Manda pra todo mundo aí E um abraço E fui